O primeiro simpósio de inovação e tecnologia reuniu centenas de pessoas de vários setores. O objetivo é que a CIS seja contemplada com o Centro de Tecnologia. Por meio de projeto, o vereador Alexandre Cachorrão potencializa investimentos ao setor. É um projeto de lei que nós criamos com o apoio do SEBRAE, onde nós buscamos vários municípios que estão apresentando esse projeto de lei, criando na cidade um fomento, um incentivo e a política municipal de tecnologia, de expansão tecnológica, de parques tecnológicos. Estive conversando também com o secretário estadual de tecnologia e inovação, o senhor Varano, no qual eu tive a oportunidade de apresentar o projeto para ele. Ele ficou muito satisfeito também com o que nós apresentamos. Ele falou, ó, a Câmara Municipal está no caminho certo, é isso aí. De acordo com o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, o governo está aberto para analisar propostas. Essas iniciativas são bem-vindas, porque só com inovação nós conseguimos transferir todo o conhecimento produzido para a sociedade. Esse é fundamental. É estimular, mostrar a importância da inovação e procurar articular os diversos agentes, no caso, o poder público local, as universidades instaladas na região, os empresários da região, para a criação desse centro de inovação. Segundo o prefeito de Tarumã, é uma oportunidade para apresentar o potencial da região de Assis no âmbito da tecnologia. O secretário poder constatar, em loco, tudo que temos de iniciativas, a força que tem a nossa região, e a partir daí, sim, esse evento, o final dele, será apresentar ao secretário, ao governador do Estado, uma proposta de como nós podemos articular, com o apoio do Estado, um centro de inovação para desenvolver e verticalizar a nossa região. Para o consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema, importantes projetos já estão em andamento, mas precisam ser mais difundidos. Iniciativas em Assis e região que são desconhecidas por muitas pessoas, né? E iniciativas que já estão no mercado, já estão trabalhando a todo vapor, elas precisam ser reconhecidas, incentivadas, e nós precisamos incentivar as novas iniciativas também. O professor de tecnologia analisa com entusiasmo o simpósio, como uma demonstração de domínio em relação à instância tecnológica e a capacidade de criação de Assis e região. Eu vejo que esse simpósio está mostrando a força que a nossa cidade e a região do Vale do Paranapanema tem. Então, eu vejo com muitos bons olhos a vinda de um centro de inovação, além também de um espaço onde as pessoas estão podendo discutir a inovação, a tecnologia e fazer conexões. Então, esse evento é um evento fantástico e eu espero que seja o primeiro de muitos que aconteça em nossa região para mostrar a força que o Vale do Paranapanema tem. Música Música